Olá, bem-vindos de volta ao canal! Hoje, vamos explorar um fenômeno meteorológico verdadeiramente fascinante e raro, a supercélula, o fenômeno raro e poderoso dos céus, explorando a tempestade suprema. Prepare-se para uma jornada emocionante pelos mistérios dos céus, enquanto desvendamos o segredo por trás dessa tempestade única. Olá, esse é o canal de curiosidades sobre o mundo, o canal Sabia Que Existe! Imagine uma tempestade que é a força da natureza em sua forma mais impressionante e aterrorizante. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre as supercélulas, um fenômeno meteorológico tão raro quanto poderoso. Nessa jornada, exploraremos os segredos das supercélulas, desde a sua formação até os seus impactos devastadores e os avanços científicos que buscam desvendar sua imprevisibilidade. À medida que nos aprofundamos nesse fenômeno extraordinário, exploraremos as características únicas que fazem da supercélula uma força verdadeiramente formidável. Uma supercélula não é uma tempestade qualquer. Ela é uma força extraordinária que reúne um conjunto de características únicas, cada uma mais impressionante que a outra. Imagine, no olho da tormenta, um mesociclone, uma área de rotação intensa capaz de criar os tornados mais poderosos da natureza. A supercélula se destaca ainda por sua natureza isolada, desafiando a maneira como normalmente enxergamos as tempestades. Ela persiste no céu por mais tempo, mantendo-se ativa graças à rotação constante do mesociclone. Essa tempestade imprevisível apresenta uma variedade de humores climáticos, com uma frente de precipitação que traz camadas de chuva e granizo. Mas o que realmente a diferencia é a formação de uma nuvem em formato de gancho no radar meteorológico, um sinal inconfundível da possibilidade de um tornado se manifestar. Uma supercélula pode variar em intensidade, indo de tempestades menos severas a sistemas altamente destrutivos. Agora, vamos adentrar no mundo dos riscos associados a essas tempestades monumentais. Na batalha entre a beleza e o perigo, as supercélulas revelam sua verdadeira natureza. Tornados violentos e destrutivos são uma das maiores ameaças. Essas colunas de vento com força inimaginável podem causar danos catastróficos, onde quer que o toque o solo. E quando falamos em granizo, pense grande. Supercélulas frequentemente geram granizos de dimensões surpreendentes, capazes de devastar propriedades, veículos e plantações em questões de minutos. Ventos descendentes intensos desencadeados pela supercélula podem causar rajadas de ventos destrutivas, derrubando árvores e estruturas em seu caminho. Para completar o quadro, chuvas torrenciais podem se abater repentinamente, resultando em inundações súbitas e perigosos deslizamentos de terra. Diante dessa força da natureza, cientistas e meteorologistas se lançam em uma busca incessante para entender e prever as supercélulas. O estudo contínuo dessas tempestades imprevisíveis é essencial para minimizar os riscos e proteger vidas e propriedades. Avanços nas tecnologias de previsão, como modelos computacionais de última geração e sistemas de alerta precoce, têm proporcionado a compreensão mais profunda dos padrões dessas tempestades. Com uma combinação de conhecimento e inovação, os cientistas estão trabalhando para desvendar os mistérios das supercélulas e para alertar e preparar para enfrentar seus impactos. Ao final dessa jornada pelas supercélulas, somos lembrados do poder impressionante da natureza e da constante busca do conhecimento humano para entender o nosso mundo. A beleza das supercélulas nos céus contrasta com a sua natureza destrutiva, mas é através do entendimento e respeito por esses fenômenos que nos preparamos para lidar com a sua imprevisibilidade. Esperamos que você tenha se maravilhado e aprendido sobre essa incrível força da natureza. Compartilhe esse conhecimento com outros curiosos e entusiastas da meteorologia e continue explorando o maravilhoso mundo da curiosidade. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários o que você achou da supercélula e qual assunto gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.